Fala galera, beleza? Tranquilo? Aqui quem está falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí da data oficial que saiu aí a segunda parte da última temporada de Nanatsu no Taizai na Netflix. É isso mesmo, e mais uma novidade vai chegar dublado. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor toda essa história, eu peço que fique até o final do vídeo, deixe seu likezão, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos E é claro, se inscreva no canal do Bucky, nessa Tropa Nerd, você que ainda não é inscrito. Galera, estamos chegando aí na margem dos 20 mil inscritos. Se você tem um canal no YouTube que está começando assim que nem eu, eu vou estar divulgando a todos vocês quando eu bater 20 mil inscritos ainda aí no começo de outubro. Então eu preciso aí da inscrição e do compartilhamento e do like e também dos comentários de todos vocês. Beleza? Então galera, na descrição eu vou deixar meu Instagram, arroba canal do Bucky. Sempre que sai um vídeo, eu vou estar postando no Instagram, também o link do Discord e o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Quem sabe você pode ser um ADM lá do grupo. Lá você pode fazer amigos, divulgar o seu canal, divulgar o seu conteúdo digital também. Beleza? Então falando todas as coisas, bora começar. Nova leva de episódios deve trazer um encerramento aí do anime, mas um filme aí na stream chega logo depois. A Netflix, galera, ela divulgou por meio de seu aplicativo a data de estreia da segunda parte da quarta e última temporada de Nanatsu no Taizai. O Julgamento do Dragão, que será no dia 23 de setembro. O Julgamento do Dragão consta na plataforma como quinta temporada, por considerar o especial aí de Sinais da Guerra Santa. No caso aí foi uma cagada que a Netflix fez. E como uma temporada aí eles fizeram do anime, essa questão aí é o especial dos Sinais da Guerra Santa. E essa foi uma proeza exclusiva da Netflix. Essa primeira parte, galera, da última temporada eles colocaram em junho. No caso aí entraram 12 episódios. E logo após agora o fim dessa nova temporada, entrará também na Netflix o filme de Nanatsu no Taizai. Que seria aí mais precisamente dia 1º de outubro. E esse filme é uma continuação original da série. No caso aí a Netflix casou bastante aí, trazendo de volta a última temporada, a segunda parte da última temporada. No dia 23 de setembro. E logo após aí dia 1º de outubro vai ter o filme que é a continuação oficial aí da série em animação de Nanatsu no Taizai. E galera, a primeira parte foi muito, muito interessante. A luta contra o rei dos demônios quando estava possuída aí Meliodas. E como a maioria das pessoas sabe, acho que você que está vendo esse vídeo sabe que o próximo a ser possuído pelo rei dos demônios é o Zeldris. Então assim, será algo muito interessante. Como os sete pecados capitais irão lidar com essa situação? O rei demônio aí possuindo o corpo de Zeldris. Será muito, muito, muito interessante. E quais poderes aí Meliodas possui depois de ele se tornar aí o rei dos demônios? Galera, vai ser uma temporada incrível. Na verdade, um encerramento de temporada incrível. Beleza? Então galera, se vocês gostaram do vídeo, eu peço o like de vocês para sempre estar trazendo novidades sobre Nanatsu no Taizai e o mundo dos animes. Beleza? Falando todas essas coisas, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.